Há um mês, a equipe do Rondônia Urgente esteve nesta rua na zona sul de Porto Velho e verificou a situação da buraqueira, que agora está ainda pior. Voltamos lá e as reclamações dos moradores e motoristas que passam pelo local continuam. Quando chove, a partir das 6 horas da tarde, é criança vindo de colégio, é pai de família andando de bicicleta que não tem condições. Até que um carro grande é difícil. É difícil. Tem de vir de trator, né? É lamentável. Horrível. Às vezes se você não conhece a cidade, você vem um pouco em velocidade, você não tem como nem frear. Se você frear, você pode cair aqui nessa lagoa. Aí se cair aqui, pode morrer até afogado, né? Não tem prefeito em uma cidade, se o prefeito só trabalha só em 6 meses, dizem que é em 6 meses por causa da chuva. Mas você olha, você vai na Amazônia, você vai na Amazônia, não consegue ver a situação não, que está aqui. E lá não tem o material que tem aqui. Aqui tem o cascalho tudo perto, lá tudo complicado, você tira do rio. E aqui não, você tira aqui pertinho, você vai e tira o cascalho. Você pode tacar um cascalho aqui dentro e fazer uma coisa mais bonita. Isso está complicado. Você paga o IPVA, você paga tudo direitinho. Você monta, mas é a situação que está aqui, ó. Complicado, viu aí, ó, como está, ó. Ah, beleza isso aí, ó. Ah, beleza, complicado. Aí você quebra um carro, quebra a moto, quem vai pagar? Nós. Um sacrifício. Até parece que a gente pede favor. É como se tivesse, fosse porco animal na lama. Isso foi um estelionato eleitoral. Eu votei neste senhor. Estou muito arrependido. Deveria ser cumprido o rigor da lei para quem pratica estelionato. Todo dia passar numa situação dessa. Oficina, todo mês, todo mês, despesa com equipamento de carro que se quebra. Tem mais de dois anos que ela está nessa situação. Ninguém consegue passar aqui. O prefeito tem que tomar de conta da cidade. Aliás, não só essa rua, são todas as ruas, muito buraco. Ninguém consegue. Pagamos os nossos impostos. IPVA de carro, suspensão de carro. Não tem carro que aguente, como vocês verem aí. Estão vendo aqui. Não é só essa. É a cidade toda que está nessa situação. Como vocês puderam ver, esta é a situação da rua Santa Catarina, aqui no bairro Floresta. Agora é só esperar para que o problema seja resolvido. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. E aí